MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. MÚSICA MÚSICA Há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna e somente alcançaremos pela fé. MÚSICA 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 Cristo, é ele próprio, Jesus, a palavra. Mas acontece que, analisando de uma maneira geral, conforme já afirmamos, isto é, tratando-se de religiões, o que seriam caminhos que alegam ser o mesmo caminho, então teríamos que encontrar o centro deste caminho. O centro é a palavra, é a mensagem que Deus envia ao seu povo no seu determinado tempo. A arca é a mensagem de Bíblia, é a Bíblia pura, mas você não se salvará construindo arca agora. Também, o maná é uma Bíblia pura, mas não vamos esperar maná cair dos céus para nós. Nós sabemos que aquilo são tipos, tipos de Jesus Cristo, o alimento do Deus vivo, o alimento espiritual no seu devido tempo. Você não vai esperar se salvar simplesmente com a mensagem de Lutero, porque ali foi um broto da semente que havia sido plantada, nem tão pouco somente com a mensagem de Wesley, e ainda nem tão pouco somente com os dons espirituais. E ainda nem tão pouco somente com o novo nascimento, mas sim com o batismo do Espírito Santo neste novo nascimento. Justificação pela fé, santificação, novo nascimento com batismo do Espírito Santo. Então, isso seria um aperfeiçoamento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é também tratado individualmente. Agora vocês vão notar uma coisa. Quando nós pregamos que é Deus tratando individualmente, aqueles que têm espíritos rebeldes e que não gostam de sujeitar-se a pastores, receberem orientações, sofrem até um avivamento. Aquele espírito convulsiona e acha bom. Isso não quer dizer que o corpo de Jesus Cristo não necessitaria de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores, de doutores que são ensinadores da palavra, esses doutores aqui, não é? Muito bem. Houve uma pergunta para o profeta desta era? É a pergunta de número 22 do livro de perguntas e respostas sobre os selos. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto, antes do arrebatamento? A resposta foi essa, seguro? Isso é o que está sucedendo agora mesmo, certo? É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, correto? Essa é a noiva de Cristo e ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora será tão humilde e ele prossegue adiante advertindo que será muito humilde e não será um grande espetáculo público e nem tão pouco uma coisa restrita, especial para um homem, para uma pessoa individual, mas sim para toda a noiva, todos os eleitos. Quando a pedra de coroa desce sobre a pirâmide que é formada de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, ela desce sobre o corpo, não sobre um indivíduo particularmente, porque não é um indivíduo que será arrebatado, mas sim a noiva que será arrebatada. A minha mão, ela é um membro individual, ela pode sofrer um ressecamento se não receber a circulação, ela pode ser necessária até ser amputada, se não recebe a mesma vida, o mesmo sangue, sangue, mas então ela tem que ter vida individual nesse sentido, o sangue tem que regá-la individualmente, mas nem por isso ela pode se desmembrar do meu corpo, ela está sujeita a uma mente, ela está sujeita aos nervos, ela está sujeita a todo o controle do corpo, através dela se opera um sentido que é o tato, e por sua vez se manifesta através da mente, é dirigido por uma mente, assim também é o corpo de Cristo, assim também é a igreja noiva. Deus tem que tratar com você individualmente, por isso dois estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Isto quer dizer que nós devemos nos manter trabalhando, conforme o profeta ensina, no posto do nosso dever, até a última hora, porque o sacrifício cessará justamente quando chegar o último eleito, e então, logo, simultaneamente, é o rapto, é o arrebatamento, o poder de Deus cairá sobre a noiva, no poder da palavra falada, e teremos uns dias aqui na terra, uma pequena chuva, muito forte, sobre esta noiva, sobre os eleitos, que não será menos de 30 dias, nem mais de 40 dias. Isso precedendo o rapto. Nós temos a base escriturística disso. Você sabe que isto aconteceu quando Jesus foi crucificado e depois ressuscitado. Também teve mais ou menos estes dias aqui com aqueles santos que foram ressuscitados. Bom, meus amados, Vamos, por isso, dispensarmos os apóstolos? É certo que devemos provar os apóstolos. Na mensagem a Éfeso, o profeta faz menção de que aquela igreja teve um elogio de Deus, porque provou aos falsos apóstolos e os encontrou mentirosos. Mentirosos. E por isso não os suportaram. Os irmãos de Éfeso não os suportaram, por revelação divina, aos falsos apóstolos, aos falsos mensageiros, aos falsos enviados. Fique sabendo que nenhuma mensagem verdadeira, nenhuma igreja verdadeira, está livre dos falsos. Os falsos só podem estar onde está o verdadeiro. Não pode existir uma nota falsa sem que exista uma verdadeira. Vocês têm que guardar isto. E os falsos profetas principais surgirão dentre aqueles que têm crido na mensagem do profeta desta era. Porque os outros já trazem suas marcas nas testas. Só se enganam com eles quem quer se enganar. Eles vivem por dinheiro, por coisas terrenas. Eles estão construindo aqui como se Jesus nunca mais viesse. Eles trazem a marca na testa. E só não enxerga essa marca quem não quer. Agora estes outros são lobos vestidos de ovelhas. Vêm com a mensagem. Se possível, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível. Mas vamos adiante. A função dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos doutores. É uma posição distinta na Bíblia e na igreja. Isto é necessário. A igreja, não sei, às vezes eu estou falando a um grupo de cinco pessoas ali, distante, morando no interior, ou de três pessoas e diz, como é? Nós então temos que ter apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores dentro deste grupo de três pessoas, cinco pessoas? Mas a igreja de Jesus é uma só, a noiva de Jesus Cristo. Por isso nós dependemos uns dos outros. Há um espírito denominacional que quer nos separar e tirar de nós certas lideranças que são escriturísticas, que são bíblicas. Mas este espírito é denominacional. Com muito cuidado com o espírito denominacional, ele se manifesta declaradamente como um espírito denominacional, o que de fato ele é. Ele não quer sujeitar-se a certas lideranças escriturísticas, confundindo com denominação. Mas, o que acontece? Este espírito quer liderar. Ele formará um grupo à parte. Ele estará sempre se dividindo, sempre formando um grupo à parte. Este é um espírito denominacional. Porque a igreja de Cristo é uma só. A noiva é uma só. E Deus nos deu apóstolos. Nesta igreja tem apóstolos. Se não tem aí neste grupo de cinco pessoas, mas você tem um apóstolo. Você tem um enviado. Você tem alguém que chegou na sua casa como um enviado de Deus, quer seja através do rádio, através da literatura. Alguém chegou um dia para você, como Pedro chegou na casa de Cornelio. Um dia chegou um evangelista numa cidade, se pôs de pé numa praça e começou a pregar. Essa é a igreja de Cristo. Às vezes a sua igreja não tem um evangelista. Mas a do outro já tem. E é sua. É sua. Nós temos grandes evangelistas na terra. Homens poderosos sendo usados como evangelistas. Temos doutores, ensinadores, temos pastores. Agora, Paulo disse que isso é para o aperfeiçoamento do corpo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Quem poderia ousar dizer que o quintuplo de Efésios já não funciona mais? O profeta diz que ele tem que existir até o fim. Para o aperfeiçoamento do corpo eleito de Cristo. Ele diz assim. E o profeta Paulo diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, Paulo já está falando daquela hora em que a pedra de coroa descerá. Aleluia! Então, quando aquela nave-mãe acoplou naquela nave-filha, se posso falar assim, lá na Lua, o que era? Para retornar para a Terra. Acoplou. Você sabe que tem uma nave-mãe ali. Então, ela vem e acopla. E traz a outra onde estão os astronautas, de volta para o lar. Então, essa nave-mãe, que é Cristo, a pedra de coroa, vem e acopla onde estão esses astronautas, filhos de Deus, que não têm que fazer outra coisa se não entrarem na nave e deixarem o poder de Deus os transportar. Ó, no entardecer haverá luz. Vê você? Então, é quando vem Cristo, o Espírito Santo. Jesus vem e toma seu lugar na cabeça da igreja. Então, é quando Ele ressuscitará esta igreja, sendo que é seu próprio corpo. Aqui se encontra o corpo. E Deus espera que nós, como indivíduos, cresçamos igualmente, como Ele formou sua igreja. Ao fim de cada era da igreja, vai se formando uma só igreja. Então, é indivíduo? Sim, a sua mão precisa de receber o mesmo sangue. Então, por isso fica separada, se não é da nominação? Não. Ela tem que estar ligada ao corpo, dirigida por uma cabeça. Para isso, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e edutores. Você não vai pôr nenhum pregador na sua frente, nenhum homem na sua frente, mas que não seja simplesmente uma veia pela qual o sangue de Cristo jorra para lhe dar vida, para lhe dar a palavra genuína. Não coloque homem. Homem no sentido da palavra. Diante de você. Mas sabe que o veículo de Deus é homem? Como o veículo do diabo é homem, é mulher? O veículo de Deus para pregar o evangelho? Entre parênteses. É somente homens para tomar o púlpito. Agora, para pregar o evangelho com a vida vivida? Homens, mulheres, crianças, moças, moças, moços. Cada um representa Cristo. Cada um representa a igreja de Cristo. Cada um é membro do corpo de Cristo individualmente. Mas aquele espírito rebelde anula o quintuplo de Efésios para quê? Para ser a sua própria cabeça? É Deus tratando individualmente e fazendo de você um rebelde? Que não tem mais pastor? Que não tem mais comunhão? Que não tem mais batismos? Que não tem mais ordem da igreja para você? Ou já estamos no milênio? Crê você que rebeldes entrarão no milênio? Crê você que lá todo espírito de contenda entrará ali? De facção? Oh, há uma mansão para os fiéis. Mas para os fiéis. E quando é e como é que nós demonstramos nossa fidelidade? Amando uns aos outros. Obedecendo a palavra à igreja conforme o profeta nos dá na mensagem Cristo mistério de Deus revelado. Há uma mansão na verdade. Mas para os fiéis. Quem entrará do eterno lar de luz? Quem hoje está a contemplar a cruz? Neste mundo incrível, envolto em denso véu, quem achará o Salvador Jesus? Deus amado, te suplicamos com fé no nome do teu Filho Jesus Cristo. Que esta mensagem continue sendo selada pelo Espírito Santo em todos os corações eleitos do Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome. Para o aperfeiçoamento do corpo do Senhor. O Senhor unja aqueles a quem o Senhor tem enviado. Para aperfeiçoar este corpo através da tua palavra, da sã doutrina. Em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. 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 cruzarei o Jordão Cristo veio me dar sua mão quando chegam as trevas comigo ele está só eu não cruzarei o Jordão nas leis e as mações eu almejo ir morar ale reina o Salvador e vozes maviosas já ouço a cantar de jubilo e de louvor ao meu eterno rei alegre cantarei meus olhos vão te ver a praia celestial feliz e salvo sou e caminhando vou ao meu querido eterno lar por ser descartado eu terei de trilhar o mundo meu fim dará porém nas liberas e o límpido mar os santos me esperam lá ao meu eterno rei ao meu eterno rei alegre cantarei meus olhos são de ver a praia celestial feliz e salvo sou e caminhando ao meu querido eterno lar gloriosa esperança gloriosa esperança inefável de paz eu sinto em meu coração em Deus eu terei como unhão que me traz A doce consolação Ao meu eterno rei Alegre cantarei Meus olhos vão de ver A praia celestial Feliz e salvo sou E caminhando vou Ao meu querido eterno lar